O que não deu certo nesta tarde no Estado do Noroeste? Nossa equipe não jogamos bem, mas temos ciência que foi a hora que a gente podia perder agora. Agora, pensar no próximo jogo contra o Campo Grande vai ser muito importante para a gente vencer e dar a volta para cima dessa derrota aí. Nos fortaleceu, tenho certeza que o meu grupo está unido, focado, e tenho certeza que no próximo jogo nós vamos jogar bem e vencer. É óbvio que os espaços que o operário teve contra o Pantanal era notório que hoje não teria. O que não deu certo na busca de encontrar o espaço hoje aqui? O único que não deu certo foi que a gente não jogou bem. A gente não conseguiu desempenhar o mesmo futebol que a gente desempenhou lá contra o Pantanal. Mas cada um está ciente disso, do que errou, das responsabilidades. Então vamos procurar acertar aí durante a semana nos treinamentos para que os erros que aconteceram hoje aqui não venham a acontecer mais. O jogo com o Campo Grande tende a ser um divisor de águas, principalmente, se o Campo Grande vencer e ficar com a mesma pontuação que o operário? É um jogo importante, principalmente para a gente. Porque a gente ganhou, a gente já é um adversário direto. Então vamos buscar vencer e trabalhar bem a semana. Procurar ver onde foram os nossos erros no jogo de hoje para não acontecer mais no jogo contra o Campo Grande.